Música O que levou a vereadora a protocolar a indicação sobre a situação do centro de saúde de Barão Geraldo foram as condições estruturais do local. Fotos feitas pela vereadora mostram a situação do centro de saúde com infiltrações, rachaduras e falta de manutenção. Nós recebemos várias reclamações de munícipes, do conselho local de saúde também, em relação às condições de estrutura do centro de saúde Barão Geraldo. Assim como vários centros de saúde na cidade de Campinas, o centro de saúde apresenta vários problemas, desde falta de funcionários, equipamentos quebrados, mas também aqui a infraestrutura do prédio que muitas vezes não se mostra adequado. A gente tinha aqui uma situação de muito bolor, problema de vazamento no teto, isso demanda uma reforma do teto. Eu fiz uma indicação para que fosse feita a reforma do teto e a manutenção. Uma reforma foi feita há aproximadamente um ano, só que fotos feitas pela vereadora mostram que o prédio precisa de mais manutenção. Houve uma pintura e o que melhorou a situação, mas a gente vê agora que o bolor está voltando. Foi importante fazer essa manutenção, porque afinal era uma situação insustentável, mas é necessário que a prefeitura faça aí uma reforma estrutural para que resolva o problema de uma vez. Eu vou encaminhar uma nova indicação solicitando novamente a reforma aqui do telhado do centro de saúde Barão Geraldo. A principal preocupação de Mariana Conte é em relação aos prazos para a realização dos trabalhos de manutenção. Quando a gente encaminha a indicação, a gente sempre questiona sobre a previsão, né? Quer dizer, quando está previsto a reforma, a gente sempre questiona isso até que a gente tenha um retorno. Eles fizeram a reforma lá no meio do ano passado, mas essa reforma já esgotou. A gente precisa de uma mudança na infraestrutura mesmo, né? Quer dizer, uma mudança estrutural, reforma do telhado, porque senão fica fazendo maquiagem e aí a maquiagem não dá conta, né? Mariana afirmou que pretende continuar buscando uma solução para o caso. A gente está sempre pressionando, fazendo acompanhando e conversando, dialogando com a população, né? É muito importante para que a prefeitura se mova e faça aquilo que é necessário, é muito importante a pressão social. Então, eu sempre divulgo nas redes sociais as indicações que nós fazemos e também acredito que é importante a população estar participando, manifestando, reclamando. Então, a gente está sempre dialogando com a sociedade civil para que a gente consiga fazer a pressão para que isso seja feito o mais rápido possível.